Oi pessoal, estou aqui para mais um vídeo no canal Casinha da Sela. Hoje eu trouxe um vídeo de comprinhas de supermercado, tá? Agora para o mês de julho. Eu só fui e comprei umas coisinhas aqui para repor mesmo, que eu já tinha. Ainda não fiz aquelas compras todas para o mês, né? Mas resolvi mostrar para vocês, tá? Então eu comprei aqui uma caixa de leite, tá? Comprei banana. Deu 6,37, tá? Banana. Eu fui em dois, tá? Esse aqui eu fui num supermercado, tá? E essas comprinhas aqui eu fui no real, tá? Que é o ponto do real aqui da minha cidade, tá? Então aqui eu comprei leite, banana. Comprei nescau, tá? Comprei assim em lata, porque em lata ainda saía mais barato que o sachê, tá? Comprei massa para pastel. Comprei queijo, tá? Lembrando que tá tudo assim bem caro, né? Comprei um pacote de macarrão aqui de massa. Comprei batata. Comprei bastante batata, né? Vou fazer várias receitinhas. Comprei duas barras de chocolate aqui. Meus filhos. E aqui, então, eu comprei no ponto do real aqui da minha cidade, tá? Então esse pão aqui, tava R$2,99 cada um. Comprei a mortadela. Custou R$5,49, tá? R$500, tá? R$500,00. Comprei esse leite aqui em pó, tá? R$9,99. Eu achei barato, porque o leite, né? Tá bem caro, assim, o litro, né? Comprei. Achei essa balinha aqui lá. E trouxe pra eles, né? Então, a balinha de Coca-Cola, R$1,00. Comprei esse flocos aqui de arroz, tá? Tá R$1,99. Comprei essa batata palha, também R$1,99. Comprei paçoquinha, tá? R$2,29. E no outro supermercado era R$4,59, né? Então, lá tava super em conta, né? Eu comprei três, mas uma eu dei pra minha... Meus sobrinhos, né? São meus afilhadinhos também. Mandei pra eles. Aqui... Eu comprei chocolate granulado. Eu comprei dois. E esse coloridinho, também. Tá? Comprei leite de coco. Tá? Comprei duas garrafinhas. E tá custando... R$1,75. Tá? Comprei três suco. R$0,75. Comprei essas pipoquinhas aqui também, ó. R$1,99. Porque as crianças vêm aqui em casa e daí... Tem uma coisinha diferente, né? Então, comprei aqui esse mandolate, que ele é bem gostosinho. Tá? E aqui tá o preço, ó. R$2,29. Também era bem mais em conta do que no supermercado. Comprei essa traquinas. R$1,99 cada uma. Comprei o refri, que tava R$3,99. Pessoal, deleta ali. É que meu filho tá estudando, né? Então, a gente deixou ali os estojos. Aqui, pessoal... Então, comprei os chazinhos. Aqui eu gosto muito. E já não tinha mais aqui em casa. Então, aproveitei já que eu fui lá. E lá é mais barato. Então, comprei bastante. Tá? Então, eu comprei esse aqui. E todos aqui é R$1,99, se não me engano. É. R$1,99. Então, comprei esse aqui de flores e frutas. De pêssego. Maçã e canela. O vermelho. E o de maracujá. Tá? Então, foram essas comprinhas. Foram bem pouquinhas. Mas eu vou tá comprando mais coisas. E vou mostrar pra vocês, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Pessoal. Então, eu comprei esse leite aqui, ó. Leite origem da Langiru. Tá? Então, ele tá com uma promoção. Comprando uma caixa de leite assim. Tá? De 12 litros. Tem que cadastrar. No caso, o número do cupom. Tá? No site. E daí, você ganha uma vaquinha de pelúcia, tá? Então, pessoal. Lembrando que assim que eu ganhar essa vaquinha, eu vou tá mostrando aqui no canal pra vocês. Certo? Um beijo. Tchau. Tchau.